A tropa do Chapadão, bota, 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 bota a bala pra comer É o Pará, é o Mano, testa, o Pirão e o Dom O Jairo e o Diguinho é 100% CV O Damang e o MQC é 100% CV O Tele e o Neném, bota a bala pra comer Botamos alemão pra sair correndo Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Vai morrer, se fala que é TCP Nós fomos na pedreira e não vimos ninguém Nós fomos no quitanda e não vimos ninguém Caralho, Itc, puta, corre bem 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 Se o bagulho é putaria, sabadão então promete Vota, volta, 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 calpita Vota, volta, 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 calpita Na mulher, 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 na mulher do pochete Elas vem da alma, doida pra fuder Venta na piroca dos cria que tá, e depois pede TBT Pochete vai se fuder, risalho vai se fuder Mas põe essas piranha e depois bota pra correr Elas que pedem TBT e a tropa nunca vai negar O tio que come ela e depois bota pra ralar Fluminense come ela e depois bota pra ralar O ratinho come ela e depois bota pra ralar Elas que pedem TBT e a tropa nunca vai negar O TT que come ela e depois bota pra ralar O novinho come ela e depois bota pra ralar O 2T que come ela e depois bota pra ralar Elas que pedem TBT e a tropa nunca vai negar Da mamãe que come ela e depois bota pra ralar Padaria come, L e depois bota pra ralar O Tosca que come, L e depois bota pra ralar Elas que pedem TBT, a tropa nunca vai negar O Bretão que come, L e depois bota pra ralar O Lobão que come, L e depois bota pra ralar O Lobão que come, L e depois bota pra ralar Puta pra fudinho, pô, puta pra púdia, caralho O velho doceio, filha da púdia O bagulho da noite, segurar a desprezinha, essa porra está esperando, esta não com uma coisa, ainda vou te dar-lhe o palco, olha só tu não se mexe Anota a placa aí ô filha da puta, esse é o DJ Rodrigo do Brooker, tem que respeitar, é a quadrilha do tio, o trem mais caro dos pédinhos Quando os paixas avançam, só tiram certeiro, palminhando e lacrando a comunidade, tranquilo morador, é o comando vermelho, os te seco brotar, oi vai vir a saudade Mochilão cheio de pente, menos em guerrilheiro, que é massa na troca, é perda de verdade Oi essa é a tropa do paisão, se peitar tu tá maluco, trem balado 157, nós que tá parando tudo Oi essa é a tropa do paisão, se peitar tu tá maluco, trem balado 157, nós que tá parando tudo Oi essa é a tropa do paisão, se peitar tu tá maluco, trem balado 157, nós que tá parando tudo Na Rocinha, tropa do RG Oi essa é a tropa do paisão, se peitar tu tá maluco, trem balado 157, nós que tá parando tudo Na Rocinha, tropa do RG 157, é a tropa do RG Liberdade pro BRW, liberdade pro TSP, liberdade pro Porozão Liberdade pro Patrão, liberdade pra seguir 157, é a tropa do RG 157, minha tropa do RG Pá ficar limpo É só o baile da jaqueira, é a tropa do rei leão, é a tropa do B13, os que é de rolê nos acertam, e hoje que é sucesso, só tem menor traficante, trabalhou pra correr, nós é contra o sistema, ADA e meleca, E se os alemão tenta, nós cai pra dentro do problema, no pique do Cevera, nós capotamos a Deise, essa é a tropa da jaqueira, de granada e de colete, no pique do Cevera, o barile da jaqueira, é a tropa do rei leão, de meiote de colete, essa é a tropa do B13, de granada e de colete, no pique do Cevera, o barile da jaqueira, é os que é do da jaqueira, é o menorzinho da jaqueira, É só o moleque bom de dedo, tropa do rei leão, é só o moleque bom de dedo, tropa do rei leão, é só o moleque bom de dedo, Trocas de tiros entre policiais e traficantes levaram tensão a comunidades na zona norte do Rio de Janeiro, No complexo do alemão, cinco suspeitos foram mortos, um policial baleado na ação está internado em estado grave Tá foda, todo dia em operação, tá foda, todo dia em enxargação, é foda, mano eu dou boladão, e nessas covadias só morre amigo, Nas escolas, as crianças não estudaram por motivou, dessas falsa operação e baleia, morador vindo do trabalho, depois sai no jornal falando que é culpa do trabalho, Como diz Felipe Rett, isso sempre existiu, a caneta de um safado mata mais que um fuzil, e os bandidos de verdade, tão escondido em Brasília, usando terno e gravata, criando lei de covadia Tô boladão, vou falar pra tu, tô boladão, eu vou falar pra tu 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 Vai tomar no título Esse vídeo um tra... Teteretereteraioró Na relíquia do robô, na relíquia do doutênes Só os ingratos num lembram de algo, ou de alguém Ultimamente sua porrada erva tá aliviando Tentu falta de varumando Que comigo não está Foi vários que perderam a vida pelo nosso comando Cheio de ódio, eu só ando pronto Com o gelinho, a glória e a casa Tu, tu, do nada, tu tava com o toque e os cana bicho Tu fez teu bala, tu não limou Infelizmente ele te acertou Nós sentimos maior falta na comunidade O moído deles que botava chapa Foi que foi outro canto, eu não tô bando Nós sentimos maior falta na comunidade O moído deles que botava chapa quente Foi que foi outro canto, eu não tô bando Eu não tô bando, eu não tô bando Ike, 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 Ike yourself Ike yourself Se inscreva no canal Ei É o Rihanda tem Chuva de groco, pente de trinta Nós vai puxá-la pra alta A tropa do piranha, a tropa do ruso Nós vai ter nosso debate Acende o balão, enrola no chefe Pra deixar ele suave O mano só anda trajado Passando as doidas pra brotar no baile Ela rendendo pra tropa Eu e o mano fica posturado Tropa do mano de Nike no pé Todo pra julgar fora um otário Sempre com meu AR de tripé Sabe que o mano ria é abusado Pode falar o que você quiser Tropa do piranha, só preparado Chuva de groco, pente de trinta Nós vai puxá-la pra alta A tropa do piranha, a tropa do ruso Nós vai ter nosso debate Acende o balão, enrola no chefe Pra deixar ele suave O mano só anda trajado Passando as doidas pra brotar no baile Ela rendendo pra tropa Eu e o mano fica posturado Tropa do mano de Nike no pé Todo pra julgar fora um otário Sempre com meu AR de tripé Sabe que o mano ria é abusado Pode falar o que você quiser Tropa do piranha, só preparado E... 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 A F800 acelerei A gloca exibida na cintura A 150 decolei Na minha horta tá chovendo puta Elas na onda do lança Nós na onda do balão Comer mulher de alemão É a nossa diversão A tropa avançada É... Não tenta tirar a barricada No blendado é Batududu Nela espirocada Por elas querido Pros cana procurado Dá uma rajada e fala Quem não é visto não é lembrado Caçador de tesouro do bonde dos loucos Ambicioso no pique de lobo Levando os malotes sem fazer esforço Negó de grosso respeito o moço Vem pro meu mundo gata Perigo e cachorrada Não é conto de fadas É bola na minha vara Clima tenso no morro Tô de fuga na mata Tá passando na globo É o dia da caça Tá tranquilo é guerra O AR não falha Nem o FBI Pega os moleques de raça É arriscado É divertido Só vai ter graça Se tiver perigo Nós tamo aí Pro que der e vier Fazendo o que o sistema odeia Odiado de mulher É arriscado É divertido Só vai ter graça Se tiver perigo Nós tamo aí Pro que der e vier Fazendo o que o sistema odeia Odiado de mulher A F-800 acelerei A gloca exibida na cintura A 150 decolei Na minha horta tá chovendo puta Ela na onda do lança Nós na onda do balão Comer mulher de alemão É a nossa diversão A tropa avançada Não tenta tirar a barricada No blendado É batuludu Nela espirocada Por elas querido Pros cana procurado Dá uma rajada e fala Quem não é visto não é lembrado Caçador de tesoura do bonde dos loucos Ambicioso no pique de lobo Levando os malotes sem fazer esforço Negó de grosso respeita o moço Vem pro meu mundo gata Perigo e cachorrada Não é conto de fadas É bola na minha vara Clima tenso no morro Tô de fuga na mata Tá passando na globo É o dia da caça Tá tranquilo é guerra O AR não falha Nem o FBI Pega os moleque de raça É arriscado É divertido Só vai ter graça Se tiver perigo Nós tamo aí Pro que der e vier Fazendo o que o sistema odeia Odiado de mulher É arriscado É divertido Só vai ter graça Se tiver perigo Nós tamo aí Pro que der e vier Fazendo o que o sistema odeia Odiado de mulher Éمر stat Sim É